A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Queridos ouvintes, está tramitando no Congresso Nacional o Projeto de Lei 399-2015, que originalmente tratava da oferta de medicamentos à base de canabidiol, uma das 400 substâncias que a maconha contém. Entretanto, o Projeto de Lei original foi desvirtuado da proposta original e do próprio nome da comissão que diz medicamentos formulados do canabis. Em uma postagem da Federação das Comunidades Terapêuticas, FENACT, há a explicação de que a proposta atual trata de ampla autorização para o plantio da maconha, comercialização, comercialização, industrialização, importação, importação e exportação de produtos à base da maconha, inclusive gêneros alimentícios e suplementos alimentares fabricados a partir do cânimo industrial, cosméticos e outros. A FENACT ainda alerta que, abre aspas, os defensores da maconha estão cada vez mais abertamente defendendo de que não se trata de medicamento em si, mas de um marco legal da maconha e que a comissão especial é conclusiva, isto é, feita a votação nessa comissão, o texto segue diretamente para o Senado, sem passar pelo plenário da Câmara dos Deputados, fecha aspas. Gente, em plena pandemia, será que não temos assunto mais importante para tratar no Congresso Nacional? Diz ainda a FENACT que há um disfarce de medicamento por causa de uma única substância da maconha, o canabidiol, e por causa de apenas uma molécula, considera desnecessário o plantio de maconha em solo brasileiro. Tampouco ainda nessa escala proposta do plantio da maconha tornar-se uma nova commodities agrícola. Para esclarecer alguns questionamentos sobre o projeto de lei 399-2015, à luz da doutrina espírita, trouxemos novamente a Rádio Rio de Janeiro, Andréa Sales, que tem experiência no trabalho com comunidades terapêuticas, é membro do Brasil Sem Drogas, é jornalista e espírita atuante na Comunhão Espírita de Brasília. Muito bem-vinda novamente à Rádio Rio de Janeiro, Andréa Sales. Oi, Jane, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom poder participar do seu programa aqui na Rádio Rio de Janeiro. Eu tenho um carinho muito grande pela Rádio Rio de Janeiro, porque eu sou espírita do Rio de Janeiro, vivo em Brasília há mais de 20 anos, mas eu comecei minha vida de espírita aí no Rio de Janeiro e eu fico muito feliz em poder participar desse espaço aqui para explicar para os meus amigos cariocas, meus conterrâneos, como é que estão as coisas aqui no Planalto Central. Andréa, muitos brasileiros sofrem na carne, na própria família, os malefícios da droga, sendo as drogas uma verdadeira calamidade em nossa sociedade. E sobre essa calamidade, a mensagem Apoio no Lar de Emmanuel, contida no livro Caminhos de Volta, trouxemos o seguinte trecho em que Emmanuel ressalta o que tem sido feito. Abre aspas. Estamos procurando os melhores meios de erradicar a calamidade. Preceitos de justiça que controlem com segurança o fornecimento de psicotrópicos. Apelos à medicina para que se lhes dificulte a indicação. Combate as plantações de vegetais determinados quando essas plantações lhes facultam a origem ou restrições legais ao fabrico de semelhantes agentes para que se lhes reduzam as facilidades de acesso. Fecha aspas. Assim, Andréia, gostaríamos que analisasse conosco esses itens do trecho da mensagem de Emmanuel, em comparação com alguns artigos do PL 399-2015, pois precisamos alertar principalmente ao jovem espírita, que é muito questionador e também porque a doutrina espírita é a fé raciocinada. O primeiro item que destacamos da mensagem diz, preceitos de justiça que controlem com segurança o fornecimento de psicotrópicos. Sabemos que a justiça tem procurado controlar o fornecimento de psicotrópicos, embora não consiga fazê-lo com segurança, pois a droga tem rompido as fronteiras que separam o Brasil de outros países e criminosamente a droga tem sido distribuída no Brasil. Por esse motivo, muitos dizem que a política de criminalização da droga não tem sido eficiente, sendo motivo de tráfico, roubos e violência. Acham até que a legalização das drogas diminuiria a violência no Brasil. O que você acha disso, Andréia? Jane, você tem toda razão quando você diz que realmente vivemos um momento muito difícil de consumo de drogas no mundo inteiro, não é só no Brasil. Mas quando a gente vai para o mundo, o micromundo Rio de Janeiro, a gente vê nas ruas como é que está a situação, a gente vê os usuários de crack no meio da rua, a gente vê no noticiário filho matando mãe, filho matando avó, marido matando mulher. Então assim, nós vivemos um momento realmente de calamidade em relação à questão das drogas. Eu fico muito feliz que você tenha trazido esse item do Emmanuel, porque para mim esse trecho desse livro que você trouxe é um dos mais explicativos em relação às drogas para o espírita. Eu sempre reforço com todos os espíritas com quem eu convivo que o princípio do espírita é estudar, é se informar, é porque nós que somos espíritas abraçamos uma religião que ela é baseada no aprendizado. Então, toda pessoa que abraça o espiritismo, ela não pode ficar parada em relação aos estudos espíritas. Então, ler livros espíritas dos nossos grandes estudiosos do espiritismo, dos grandes médios como o Divaldo Franco, como o Chico Xavier e por aí vai. Então, eu gosto que você sempre traz junto com as entrevistas que faz comigo, itens de livros importantes do espiritismo e com relação a esse, eu acho que é o mais elucidante, com a situação atual que nós vivemos, de estarem martelando muito na cabeça das pessoas a questão de liberação da maconha. Então, esse para mim, esse trecho que você trouxe é dos mais importantes para que o espírita se informe, porque não dá para ser espírita sem se informar. Quando você coloca essa questão dos psicotrópicos, que Emmanuel cita isso, realmente é difícil você fazer o controle dos psicotrópicos, que são todas as medicações que podem trazer dependência química, que podem trazer problemas para o organismo. Então, quando você vai para o canabidiol, que é o nosso tema aqui de hoje, o canabidiol, se ele for isolado, ele é um medicamento com baixíssimo índice de dano para quem vai fazer o uso dele. O único problema que a gente tem hoje é que no Brasil só existe o canabidiol isolado do THC, e o THC é a molécula da canabis sativa que traz o barato, que traz a dependência química. O canabidiol no Brasil, ele só é isolado totalmente do THC, ou praticamente 100% isolado, se ele for importado. No Brasil, não existe a venda desse medicamento para os usuários que precisam do canabidiol, sem que seja importado. Então, hoje as pessoas falam muito de, ah, precisa liberar a maconha que vai acabar com, vai diminuir a violência. É muita ingenuidade achar que porque você vai liberar uma droga, a violência vai acabar. E eu acho que também tem um pouco de desinformação, ou talvez de má fé, de quem fala uma coisa dessa. Por quê? Porque você olha lá para fora e o tráfico não acabou no Uruguai que liberou. E olha que o Uruguai liberou recreativo, tá? Você, maiores de 21 anos, podem usar maconha em casa à vontade. A violência não acabou, muito pelo contrário. Eu tenho um depoimento do chefe de polícia do Uruguai, dizendo que a violência aumentou. Por quê? Porque agora, com o mercado maior, as gangues estão brigando entre si e tendo, como é que se diz, assassinatos horríveis. Isso não sou eu que estou dizendo. Essa matéria foi publicada na France Press, tá? Que é uma agência grande de notícias, com, se não me engano, o nome dele é Cláudio Leiria, chefe de polícia. E ele foi categórico que a violência aumentou. Então, e também não sejamos ingênuos, né? A gente sabe que existe por trás de toda tentativa de liberação, é uma horda de espíritos ainda em sofrimento e que desencarnaram fazendo uso das drogas, influenciando as pessoas que estão aí, dirigentes, políticos. Claro que tem por trás dessas pessoas uma horda de espíritos querendo que libere, porque esses espíritos, infelizmente, desencarnaram fazendo uso e não conseguiram se libertar ainda. Então, nós espíritas, uma coisa, são as pessoas que não acreditam na nossa religião, é defender a liberação das drogas, né? Mas quando vai para o espírita, que sabe, que se informa, que tem a consciência de que tudo que envolve álcool, drogas, dependência, coisas que fazem com que o perispírito se, como é que se diz, se desprenda do corpo material, porque o perispírito, ele não quer o uso daquelas substâncias. Então, nós espíritas sabemos que esse tipo de, como é que se diz, movimento que vai liberar uma droga, não é algo que parta da espiritualidade superior. A espiritualidade superior quer a gente limpo, quer a gente com o perispírito tranquilo, num corpo limpo. Então, é importante que o espírita, ele se informe, porque sempre, sempre que o espírita tenha uma dúvida, tem aí a literatura. Você citou aí, maravilhoso, essa citação do Emmanuel, em relação aos psicotrópicos, fundamental, importantíssimo. E quando tiver uma dúvida maior, pense, o que Jesus faria no meu lugar? Então, voltando à sua pergunta, é, é, outro, outro exemplo que, é, a violência não diminuiu, foi o estado do Colorado. É, eu li uma entrevista com também, é, uma pessoa da área da política, da, desculpa, da área da segurança pública, é, do Colorado, ele deu uma entrevista dizendo que, antes da liberação, só existia um arquivo relacionado a, a, a crimes, é, de, de pessoas que testaram positivo para maconha na hora do crime. Agora, é, além disso, ainda tem as brigas entre as facções, porque o mercado aumentou, sempre que se libera, a gente já viu isso acontecer, o mercado aumenta, antigamente tinha um arquivo policial, agora tem mais de 40, é, isso foi uma entrevista, é, do, da, da pessoa da área de segurança pública, que eu não tô lembrado o nome aqui agora, e ele deu para o jornal, jornal importante lá, que é o The Gazette, é, e também a procuradora-geral de lá, que é a senhora Kaufman, ela deu uma entrevista dizendo que a atividade de cartéis de drogas aumentou no Colorado. Agora, por que que essas informações não chegam no Brasil, não é, Jane? Acho que o seu ouvinte deve estar se perguntando. Simplesmente porque, hoje, quem está por trás da liberação da maconha no mundo inteiro, são grandes corporações que querem um mercado, e o mercado brasileiro é gigantesco, então isso é uma indústria, não vamos nos ilundir, tem uma indústria por trás de tudo isso, né? Então, essa indústria, ela quer lucrar, como é que a indústria lucra? Ela lucra aumentando sua base de consumidores. Então, Jane, não sejamos inocentes, a violência não diminuiu no Colorado, a violência não diminuiu no Uruguai, isso aí está nesses dois veículos que eu te falei, France Press com a matéria do Uruguai, The Gazette, a matéria do Colorado, e, infelizmente, quem está por trás de tudo isso é a indústria da legalização da maconha recreativa. O segundo item diz que tem sido feito apelos à medicina para que se lhes dificulte a indicação. A medicina já aponta que a cannabis realmente possui uma molécula, o canabidiol, de onde se extrai um óleo que traz resultados para algumas doenças. Pode dizer quais doenças? E se o óleo é benéfico à saúde, qual o motivo de se dificultar a indicação? Como ressalta a mensagem de Emmanuel? Com relação a essa sua pergunta, Jane, é importante, eu vou reforçar a questão do canabidiol. A cannabis sativa, ela é uma planta que ela tem mais de 400 moléculas. Então, o canabidiol é uma molécula. E como é que se extrai molécula de planta? Em laboratório. Então, o PL399, ele fala muito de liberar o plantio para as associações de famílias. O que que acontece? Esse plantio que está acontecendo nas associações, que já é, já acontece, é mediante, é pedido na justiça. A justiça libera caso a caso, tá? Então, quando você fala dessas associações, elas não hoje, elas não têm condições de fazer a separação do canabidiol do THC. O THC é a molécula da cannabis sativa que dá barato, que causa dependência química, que é o que o usuário de drogas quer. O fim dele é usar THC, usar, fumar a maconha para ter o barato, tá? Então, o que que acontece? Hoje, você, quando você fala a questão do trecho do Emmanuel, com relação à questão de você dar o medicamento, o médico fazer a receita, o que acontece é que, se fosse apenas o CBD, que é o canabidiol, a molécula boa da cannabis, se fosse apenas o canabidiol, não teria problema, nem estaria incluído, talvez, nesse item aí do Emmanuel que você citou, tá? O grande problema é, se o, se a canabidiol não for tratada em laboratório, ela vem com o THC, o canabidiol vai vir com o THC, e é este o perigo, é isto que fala esse item do Emmanuel, que é aquela substância médica que pode vir contaminada com uma molécula perigosa, o THC é perigoso, ele causa dependência, ele, ele entrando no cérebro de uma criança, ele, ele atrapalha as sinapses que ainda estão em construção, né? Ele, ele ocupa o espaço de uma sinapse, então, o que que acontece? O cérebro, em vez de trabalhar pra poder construir aquela sinapse naquela criança, ele, quando a molécula ali do THC entra no lugar daquele, daquela construção, o cérebro entende que ele não precisa mais se formar ali e pra, passa pra próxima, pra construir a próxima sinapse no cérebro daquela criança, e nunca mais volta pra aquela, ou seja, é, aquela, a, o que, o que acaba acontecendo é que você faz com que, é, 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 como eu poderia dizer, é, faz com que a criança esteja amarrada o resto da vida a ter que tomar uma molécula de algo que causa dependência química, porque aquela sinapse não foi feita, ah, isso eu aprendi em 2015, que eu fui no, 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 aqui no Brasil, teve, no Rio Grande do Sul, o Congresso Mundial do Cérebro, e veio, é, 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 veio, veio, veio neurologistas, especialistas do mundo inteiro, e eu aprendi nesse conselho mundial, do, nesse Congresso Mundial do Cérebro, é, o qual era esse efeito do THC em menores de 18 anos, quer dizer, ele entra, o THC entra no lugar de uma sinapse que ainda está em formação no cérebro, e o cérebro entende que ela já está pronta, e passa pro próximo, vai formar, e nunca mais volta pra aquela, e aquela, aquele, a criança, aquele adolescente está condenado ao resto da vida precisar de THC, pra ter aquela sinapse funcionando, é muito triste a gente olhar pros nossos jovens, olhar pras nossas crianças, e imaginar que elas estão em perigo, hoje, por quê? Porque o, o, o canabidiol que é oferecido, plantado no Brasil hoje, é oferecido pra essas crianças, ele contém THC, e é muito perigoso, porque você não sabe qual vai ser o futuro dessa criança. Por isso que Emmanuel fala que as substâncias que podem causar esse tipo de, de, como é que se diz, de atraso, podem causar esse tipo de dano, é, eles, elas têm que sim ser controladas. Queridos ouvintes, já estamos chegando ao final do nosso programa, e não vai dar tempo de comentarmos sobre o terceiro e quarto itens da mensagem de Emmanuel, onde ele ressalta o bom combate, necessário para deter as calamidades advindas do uso de psicotrópicos, o combate às plantações de vegetais determinados, quando essas plantações lhes facultam a origem e restrições legais ao fabrico de semelhantes agentes, para que se lhes reduzam as facilidades de acesso. Convidamos você a ouvir a continuação no próximo programa. Participe você também do bom combate. Entre no site da Câmara Federal e procure Comissão Especial de Medicamentos Formulados do Cannabis. Ali você vai conhecer todos os deputados e deputadas que fazem parte da comissão relacionada ao projeto de lei 399-2015. Entre em contato com eles, nas redes sociais deles, e diga que você não quer que este projeto de lei seja aprovado no nosso Brasil. Diga porquê. Aqui nós estamos dizendo o porquê. Vamos ajudar a manter o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Andréia Salles, você já é uma querida do coração da Rádio Rio de Janeiro. Agradecemos a sua participação, assim com profundo reconhecimento pelo seu trabalho. Parabéns! Pedimos que nos deixe suas considerações finais. Jânia, eu agradeço imensamente mais uma oportunidade que você está dando de eu falar aqui com meus conterrâneos, né? O Rio de Janeiro é essa cidade linda e anda tão castigada pelas drogas, tão castigada, infelizmente, pelas pessoas aí no meio da rua, mas isso, infelizmente, é um mal que está assolando o Brasil. Aqui em Brasília também tem, eu faço um trabalho na Cracolândia aqui de Brasília, de oferecer aquelas pessoas uma nova maneira de viver, livre do álcool e das drogas e toda semana a gente consegue convencer dois ou três de sair de lá, de ir para um tratamento, de voltar para casa às vezes, né? E quem sabe um dia nunca mais precisar fazer uso, né? De substâncias psicoativas para anestesiar a própria dor, para anestesiar o próprio vazio, é porque não existe ninguém, ninguém nesse mundo que use drogas porque está bem, porque está feliz, tá? Essas pessoas, como Emmanuel já disse, são corações fatigados pelas lutas diárias. Então, Jane, sempre que você precisar de esclarecimento do que está acontecendo aqui com os projetos de lei, pode contar comigo e eu agradeço aí a paciência dos ouvintes dessa rádio maravilhosa que é a Rádio Rio de Janeiro e agradeço imensamente aí a sua disposição aí de trabalhar um tema tão difícil, tão delicado. E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantré em defesa da vida.